No Jersey, eu não podia sair e pôr meu próprio gás. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Se você quiser assessoria para vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens prontos. Para você que está aqui nos Estados Unidos e precisar de uma linha de telefone, telefone, celular, tchim, imóvel. Oi, gente, onde você está? Hoje eu vim aqui, pessoal, com um posto de gasolina, um posto de gasolina com quatro bombas ali, com quatro bombas. Aqui está o meu café, eu trouxe um cafezinho aqui, dois cafés aqui, um para mim e um para o meu amigo Roniério. Roniério é o famoso montanha, vocês vão conhecer essa peça rara, ele é frentista aqui, uma profissão que normalmente ninguém fala que existe nos Estados Unidos, mas existe sim. Nós estamos na cidade de Rollingston, aquela rota, ali é a rota 126, que liga a cidade de, até a cidade de Framingham. Nós vamos bater um papo com ele e vamos ver quanto que ganha um frentista nos Estados Unidos. Até eu quero saber. Eu conversei com ele, falei bem assim, montanha, eu vou aí essa semana ou na outra fazer um vídeo com você de surpresa, vou levar um café. Eu conheço esses camaradas já desde 2010, 2011, quando eu trabalhei com ele na pizzaria. Ele tem uma passagem na minha vida que é muito importante, quando eu era casado com uma americana, eu tive uma mãe triste, que eu já contei no meu vídeo, que minha ex-esposa teve uns abortos espontâneos e ele foi um dos caras que me deu suporte emocional naquela época, graças a Deus. Nós vamos tomar um café, vamos lá levar esse café para o montanha e vamos bater um papo com ele, pessoal. Vamos lá, vamos lá ver o camarada frentista nos Estados Unidos. Aqui é uma concessionária de carros. Olha só, ele está ali dentro. Ele nem sabe que eu estou aqui. Olha só quem está aqui. Esse é o famoso montanha, então. Olha só, montanha. Vamos fazer o vídeo? Já está gravando aí. Manda um abraço para esse pessoal aí. Eu estou parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é... Um abraço para todo mundo aí. Até que vocês gostam do vídeo, vai ficar filé todo. Vamos tomar um café. Pega aí. Pessoal, nós vamos preparar um cafezinho aqui. Montanha, coloca esse café aí. Vamos tomar um café. O pessoal fala que não tem café. Já tem um cliente ali. Não para não? Aqui o dia inteiro. É? É. Tem quanto tempo que você está trabalhando aqui, montanha? Dois anos já. Dois anos? Dois anos. Montanha, eu sei que você tem muito tempo de América. Você tem o quê? Uns 20 anos? Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20? 20 anos. É? Você é mineiro, né, montanha? Estou lá em Tarumirim. Tarumirim? É, metade está aqui também. É? Olha os que já voltaram, né? O café parece que só tem leite, hein? Tá, tá. O montanha tem história. Montanha, então, 20 anos de América. Você trabalha aqui de frentista há dois anos. Como que você conseguiu esse trampo aqui? Na verdade, é um senhor que trabalhava com a gente lá na pizzaria, o Zonaíl. Ele foi embora para o Brasil e passou de serviço para o inverno. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. É, amanhã. É, na verdade, ele foi embora para o Brasil e eu vim aqui para trabalhar no inverno. Só que quando eu vi o salário, saí fora, continuei aqui. Saiu fora da pizzaria? Saiu fora da pizzaria e saí fora do mundo de pedra. Porque o que eu ganho aqui é o ano inteiro. É seco e verde. Se eu fizer o que eu ganho por semana aqui, pode chover, pode cair neve. Eu estou trabalhando do mesmo jeito. Você sempre está trabalhando? Do mesmo jeito. O ano inteiro. Você trabalha quantas horas por semana? Sessenta e seis horas. Sessenta e seis? É. É o que? Seis dias por semana? É, de segunda a sábado. De sete da manhã até seis da tarde. Sete da manhã. Então, você tem a noite toda de... Dá para pegar outro trampo ainda, se quiser, né? Não, aí depois eu saio e vou para a pizzaria ainda. Você ainda está na pizzaria ainda? O homem gosta de dinheiro, pessoal. Olha só, trabalha de segunda a sábado aqui, de sete até as seis. Essa pizzaria é de quarta a sábado. De quarta a sábado na pizzaria até que horas? De seis, eu cheguei lá seis e vinte, mas não é mesmo que até dez. Até dez? É. Então, passa em casa rapidinho, toma um banhozinho rapidinho, do lado. E aí, domingo, eu fico me ouvindo o dia inteiro. É? O dia inteiro. Porque aqui, meus clientes aqui, é os mesmos. Então, você é a mãe da mesma pessoa. Montanha, eu vi você falando inglês ali. Precisa falar inglês para esse serviço, cara? Eu sei que você fala inglês. Precisa, porque além de você ter contato com os clientes, quem faz o gorjeto, o seu tipo, é você. Quanto você é mais gente boa com o cliente, aí você vai ganhar. Mais gorjeto é você. Dá atenção para eles, porque tem muita gente que vem aqui, muito idoso. Às vezes, ninguém vai conversar. Aí, eu bato papo com isso aqui, cinco, dez minutos. Aí, eles deixam um gorjetinho. Sim, dez dólares. Já ganhei cem dólares. Já ganhei vinte. No Natal, às vezes, eles até... Dá, no Natal dá mais. Dá, né? Hello. Então, eu. No Natal, tem muitas pessoas que passam aqui. E depois, eles abrem a vida. No Natal, tem muitas pessoas que passam aqui. E... O ano todo, não dá nada. Eles guardam tudo para o final do ano. Então, esse ano, eu ganhei... Tem uma mulher que me deu cem dólares. E ganhei uma caixa de sonda boza. Uma caixa de espinha, eu acho, com 180 dólares. Ganhei mais dinheiro, ganhei vinho, cerveja. É. Por aí vai. Então, no... Aqui é costume, aqui do americano. Sempre está gorjeta, né, montanha? É. O brasileiro, quando ele vem aqui, ele deixa um gorjetinho também? Deixa, porque eu conheço ele. É? É. Mas, geralmente, não dá, não? Não, não. E como que é o frio aí, quando faz menos 13, menos 12 graus? É porreta mesmo? Eu tenho aí que dizer mesmo. Aí dá mais movimento. Dá mais movimento? Dá mais movimento. É. Porque o pessoal fica com medo de acontecer uma coisa, ou acabar a luz. E assim, tudo que isso tem, né? Aí eles abastecem mais, né? Não dá para poder. Aqui é um posto de gasolina e tem também uma lojinha de vender carro aqui, né, montanha? Sim. Então, até uns carros bonitos aqui. Mercedes, Camaro. E aí, como você está? Quer beber um pouco de gasolina? Sim. Eu estou fazendo um vídeo para as pessoas no Brasil. Diga oi para as pessoas no Brasil. Obrigada. Obrigada. Você fala português? Não. Não, não. Isso é isso. Mas eu amo o Brasil. Isso é a única palavra que você conhece? Sim. Sim. Eu estou desculpando. Isso é bem. Isso é bem. Eu estou desculpando. Obrigada. Eu estou em Brasil. Oh, realmente? Sim. Sim. Em que cidade você vai? Brasil, sim. Brasil. Oh, você foi para a capital? Oh, legal. Eu costumava viver lá. Sim. Oh, obrigado. Ela falou que a única palavra que ela sabe falar é obrigado. Ela falou que já teve no Brasil, em Brasília. Ela falou que ama o Brasil. E o montanha está trabalhando ali, pessoal. Está na correria, ó. Aqui já destravou a bomba. Já tem outros carros aqui, ó. Não para, não. Não para, não. Quando faz no inverno, o pessoal gosta de abastecer nesses postos. Mas tem postos de gasolina que você abastece só você. Até vocês viram ali que ele trabalha de segunda a sábado aqui. Trabalha 66 horas por semana. Eu vou perguntar para ele quanto que ele tira mais ou menos aqui, pessoal. Trabalhando 66 horas por semana. Olha lá. Ô, Montanha, você vai falar para nós quanto que dá para tirar aqui? Tiago, eu trabalho 66 horas. Dá para te dar mais ou menos de salário uns 800 dólares. Como o gênero, eu ultrapassa os 1.000 dólares. Os 1.000 dólares por semana? Dá na base aí de 900 a 1.200, você diria? 1.100 dólares. 1.100? Depende do que você pega a pessoa de bom humor, aí dá mais, né? Normalmente é 1.100 dólares. Tranquilo. Tranquilo. Mas as calças do Montanha estão caindo de tanto dinheiro, pessoal. Ele trabalha aqui 1.100 por semana. Mais as horinhas na pizzaria. Dá. Dá para cá, dá para a nossa gente. É. Quanto que um frentista ganha no Brasil, pessoal? O Montanha está falando aqui 1.100 dólares por semana. Daria, muita gente gosta, olha, tem fila de carro aqui, pessoal. Tem fila de carro aqui, ó. Vou sair daqui. 1.100 dólares daria na base de quase 6.000 reais, 5.500 reais por semana. Olha só. Fila de carro aqui, ó. Ele sozinho com esse tanto de carro. Normalmente aqui os carros deixam aí, tem gente que deixa 1 dólar, 2 dólares. Entendeu? E não para não, ó. Não sei, não sei como que ele está gordinho. Não sei como que ele está gordinho. Está gordinho igual o Thiago Scol. Ô, Montanha, por que você está gordinho assim, hein? Por que você está gordinho assim? Você não para, velho. Não, mas eu também. Também. Esse aqui, você não aguenta não. É? Não aguenta não. É que eu te dei assim, ó. É que eu te dei assim, né? E você gosta, Montanha? Gosta. Gosta? Gosta. Aí já é outra coisa, né? É? Você já fez de... De que você mais trabalhou aqui, Montanha? Muro de pedra, frentista? Muro de pedra, frentista, pizzaria, restaurante. Mais nada. Lá de esquema eu trabalhei um pouco. Isso que mais... De todos, esse daqui é o melhor? Esse é o melhor. O ano inteiro. Mais fácil. Mais fácil o ano inteiro. Olha, uma Mercedes aí, pessoal. Uma Mercedes, uma GLA 250. R$ 150? Hum? Que é melhor de 100. Já sei pra entrar, gente. Esse carro aí é o Mercedes, normalmente o pessoal coloca regular, com a gasolina aditivada? Qual que é? Normalmente eles colocam aditivada, já que não tem, né? É? Aí eu tô colocando regular. Eles colocam regular? Coloca. Vamos lá, é barato. Eu pensei que não podia, não? Pensei que tinha que ser aditivada nesses carros. Se eu fizer sempre, eu vou dar para ver no futuro. É? É. Aqui tem um ônibus. Eu sempre, quando o número para 50, alguma coisa, ou 800 centavos, eu zero. O número mais próximo, que eu der noeda. Ah, entendi. É, eu vou lá, isso aí. Eu deixo um dólar aqui, outro deixa outro e por aí vai. Deixou um dólar de um dólar, né? De pouquinho em pouquinho. Oi. Quanto? Eu posso pular regularmente. Ela pediu pra colocar regular ali. Hey, como você está? Bom, como você está? Bom. E me diga um vídeo sobre o seu trabalho para as pessoas no Brasil. As pessoas no Brasil pensam, oh, não, nos EUA você pode pular o tanque por si mesmo. Mas não, algumas das estacionais de gasolina... Sim. Certo? Tem um todo estado chamado New Jersey, onde você tem que pegar alguém para pular o seu gasolina. Oh, em New Jersey? Sim, você não pode pular seu próprio gasolina em New Jersey. Oh, realmente? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Foi um apoio para emprego há muitos anos atrás. E então, há um monte. Se eu estivesse em New Jersey, eu não poderia pular o meu próprio gasolina. Oh, uau. Eu não sabia disso. Sim. 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 Tem que ter um atendimento. Sim. Aqui, deixa eu falar pra esse pessoal. Ela está falando aqui, pessoal, que lá em Nova Jersey, se você for lá, a pessoa não pode colocar gasolina em Nova Jersey, tem que ter uma pessoa igual montanha. Obrigado. É, você está bem-vindo. Diga oi para as pessoas no Brasil. O que é seu nome? Sam. Sam? Samantha. Samantha? Samanta? Sambanta? Sambanta? Sambanta. Sambanta. Rota 126, né? A Rota 126. Aqui é uma cidadezinha que conecta com o Frêmia. Frêmia ali tem muito brasileiro. Então, esse pessoal daqui, mais do interior, é um pessoal mais gente fina. Pessoal mais gente fina. Um pessoal bem melhor do que o pessoal lá da região de Boston. Olha lá. Você vê que ele não para, pessoal. Ele não para. Olha lá. O dia todo, assim. É, é um serviço bom, ó. Serviço tranquilo. Aí tem aquecedor aqui, montanha? Eu quero aquecedor aqui. Tem ar-condicionado. É? Tem o meu telefone aqui. Porque quando tiver nada, eu fico sentado aqui no telefone. Aí eu fico o tempo inteiro aqui. Mas pelo jeito, sempre tem alguma coisa para fazer, né? Aqui tem. Você vê que esse posto aqui é pequeno, esse verde. É. Olha aí, senhor. Agora dá para eu tomar um café, né? Agora dá. Vamos tomar um café agora. Thank you, Samantha. Thank you. Agora vamos tomar um café. Olha aqui, então, tem uns carrinhos bonitos aí para vender, né? Esse caramalho foi vendido essa semana. É? Fala para fora. Ô, montanha. Aí você estava falando que o rapaz trabalhava aqui na pizzaria. Ele voltou para o Brasil. Foi. E perguntou para você se você quer ir lá trabalhar lá? Você quer ficar aqui. Na verdade, eu só ia vir aqui para ficar o inverno. Porque o muro de pedra estava parado. Aí eu fiquei o inverno. Pô, aqui na ponta da caneta. O que eu ia fazer aqui e na pizzaria? Daria mais que o muro de pedra. Bem mais leve. E é o ano inteiro. Entendeu? Se fosse para você falar uma coisa ruim desse serviço. Desse serviço aqui? É. Não tem. Não? Então, os clientes enjoados. Tem. Mas todo lugar tem. É? Todo lugar tem. Mas você tem que saber deixar, né? Tem que ter paciência aqui, senão... Então, aqui você não tem estresse, não? Não. Não é igual na pizzaria que tem aquele negócio de correria. Isso aqui. Tanto serviço fosse em conhecimento aqui, ninguém fazia outra coisa. O montanha, pessoal. É igual eu estava falando no começo do vídeo. Eu conheço montanha desde 2010, quando a gente trabalhou lá na pizzaria do Ender, né? Pizzaria do Ender, aham. E você lembra que eu estava falando no vídeo? Você, você não sabe, né? Mas você foi um cara especial. Você foi o primeiro cara que eu falei que minha mulher estava grávida naquela época. Você lembra? Foi. E todo mundo ficou feliz. É, todo mundo ficou feliz. Aí depois passou o tempo, ela perdeu e você me deu o maior suporte. Você não sabe, mas... Depois eu arrumei um menino. Depois você arrumei um menino. Aí eu arrumei um menino. Eu fiquei com inveja. Eu vou morrer também. Aí está com três anos, meu menino. Está com três anos? Come com o pai também. É mesmo? Está gordinho? Não, não gosta não. Não gosta não? Eu não gosto só de ver comida. É? Ah lá, já está vindo outro. Não, eu sei que eu vou fazer expensão, mas não tem jeito não. Mas o... É que eu vou fazer. Eu não arrependo não, Tiago. Eu saí do que eu trabalho lá. Eu não arrependo não. Aqui é bom demais, meu irmão. Entendeu? Ele fala que existe serviço fácil. Existe esse. Vai lá, vai lá. Pessoal, se vocês quiserem seguir o Montanha, eu vou deixar o Instagram do Montanha. Está na telinha durante todo o vídeo. O Montanha ainda está trabalhando aqui. Não para, pessoal. Não para. A calça dele está caindo de tanto dinheiro. Ô Montanha, então são 66 horas e dá para tirar uns 1.100 por semana? Vai, daí para mais. Mas é difícil de... Daí para mais, né? Mas é difícil de achar esse tipo de profissão aberta aí, né? Quem quer não... É porque não é todo... Não é todo o posto que tem nisso, né? E quando a pessoa tem, a pessoa acha que ganha pouco. Às vezes, se você contar tudo o que você ganha, juntar o título no que você manda, aí você calcula depois quanto você ganhou por hora, dá muito. Dá muito, né? Dá muito. Ninguém pensa desse jeito. Apenas é, se você vai te pagar, por exemplo, 12 dólares aonde. Ah, eu vou trabalhar por 12 dólares? É igual garçom, pessoalmente. Ganha 4 dólares por hora. Para chegar lá da noite, com a gorjeta que ganha, dá 15, 20. Dá muito mais, né? É na hora, gente. Eles pensam só na hora. Só na hora. Não pensam na gorjeta. Não, eles só querem ganhar, não querem trabalhar, não. 5,7. Montanha, geralmente são quantos tipos de gasolina que tem nesses postos de gasolina? São 87, 89, 91 e 93. São 4 tipos? São 5 tipos no mundo. 5 tipos? A mais barata é 87, né? 87. Eles chamam por número? Por que será, hein? É uma boa pergunta, né? Aí, para o pessoal. Obrigado, senhor. O pessoal respondeu, ó. 87, 89. A mais cara é qual? 89? A mais cara é 93, que é a supla. Ah, 93 é a supla? Tem supla, tem plus, tem regular e tem regular on letter. Ah, ok. É que essa aqui é regular, aí depois 91. É a premium, supla e plus. São 4, então. Sim. Então 87, 91, 87. 87, 99, 91, 93. 4, é? 4. 4, então, pessoal. A mais barata aqui hoje está 3,39. Nossa, isso aqui é a mais usada. É a Tão 87. O que eles mais usam é essa aqui, ó. Muito fácil. Olha lá, ele não para, não. Ele está sempre trabalhando. E agora, campada de gente fina. A hora do abraço. Eu quero mandar um abraço para 3 pessoas maravilhosas. O meu amigo Vitor, o Vitão, ele está lá em Fernandópolis, São Paulo. Quero mandar um abraço para a minha amiga Ana Maria, lá em Igarassu, Pernambuco. E quero mandar um abraço para o André Neres. O André está onde, Tiagão? Lá em Palmas, Tocantins. E vamos mandar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Montanha? Tarumirim, Minas Gerais. E me fala, o que tem lá em Tarumirim? A melhor festa de peão goiadeiro da região. Uma área super grande, a festa muito falada, só. Tarumirim é uma cidade grande ou pequena, Montanha? Não, é pequena. Pequena. Tem mais ou menos 25 mil habitantes. E a maioria dos habitantes estão aqui, né? Aqui, está aqui. E quem não está aqui, já teve. E foi embora. Qual distância de Tarumirim para Governador Valadares? 74 quilômetros. 74. Aqui, nessa região, todo mundo é de Tarumirim e Governador Valadares. Todo mundo conhece uma outra. É. Porque é perto, né? O Montanha, pessoal, ele é bem conhecido aqui, né? 20 anos em prêmio, né? E todo mundo sabe que ele é gente boa pra caramba, pessoal. Se você estiver aqui na região, estiver passando um sufoco, chama Montanha. O Instagram do Montanha está na telinha, beleza? Vai lá, segue o Montanha, vai lá, conversa com ele. Que ele é gente boa, qualquer coisa, a Montanha está aí. Mas lá em Tarumirim tem um problema, pessoal. Você vai chegando lá em Tarumirim, lá tem umas três ruas só. Lá tem umas três ruas. Lá tem um tanto de homem feio. Está vendo a Montanha? O lugar pra ter homem feio, ela está em Tarumirim, não tem? Tem. Todo mundo só fala inglês, lá. Todo mundo só fala inglês. Lá é tudo inglês. Mas a mulherada de Tarumirim é tudo bonito. O lugar pra ter mulher bonita é em Tarumirim. Os homens é tudo feio. Deus abençoe vocês em Tarumirim. Deus proteja vocês. Um grande abraço em Tarumirim. Fica pertinho de Governador Valadares. Então, campada, gente fina. Eu, Montanha, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer ao Montanha de ter me recebido aqui. Um susto que eu dei nele. Ele está ali. Já tem cliente ali, Montanha. Já tem um rapaz esperando ali com um galão. Montanha, manda um abraço pro pessoal. Pra dizer, tudo que eu tinha pra gastar com ele. Eu sou eu de Tarumirim e a todos que vão assistir esse vídeo. Família, também, trabalhando, graças a Deus, com saúde. Um abraço a todos. Vocês viram que o Montanha é um cara humilde, gente fina, pessoal. Quem conhece o Montanha, ele tem apelido esse de Montanha. Mas o coração dele é menor. Gente conhecida aqui, como a minha forma aqui de ajudar as pessoas. Gente conhecida aqui. Ele ajuda bastante, bastante pessoas. Às vezes vocês me procuram pra ajudar vocês. Às vezes eu não tenho tempo, porque muitas pessoas. Mas dá uma olhada lá no Instagram do Montanha. Se vocês tiverem dúvida, perguntas. Ele sabe tudo de Estados Unidos. Isso. Entendeu? Sabe tudo, tudo, tudo. Segue lá, segue lá. Segue lá. Montanha, então camarada, 66 horas. Na base de mil e cem contos. Seis mil reais. Por semana. Por semana. Melhor tido. Enquanto no Brasil, quanto você acha que no Brasil o cara ganha? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais. Paga mil de aluguel, sabe a quinhentos pra comer. Infelizmente. Infelizmente. Beleza? Pessoal, Tiago Scorio e Montanha, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.